Quero ver Uma brecha, tá funcionando Meu telefone tá tocando Olha lá, tá perigando da gente voltar Tá ligando, atendendo, querendo saber como é que eu tô Olha lá, tá perigando da gente voltar Tá ligando, atendendo, querendo saber como é que eu tô Parece que a gente voltou Quero ver quem vai aguentar Nossa guerra nunca durou mais de uma semana Quero ver de nós dois quem vai aceitar Que é bem melhor levantar a bandeira branca Tudo bem, dessa vez eu vou ceder Tô mandando uma mensagem só pra ver Respondeu, deu uma brecha, tá funcionando Meu telefone tá tocando Olha lá, tá perigando da gente voltar Tá ligando, atendendo, querendo saber como é que eu tô Olha lá, tá perigando da gente voltar Tá ligando, atendendo, querendo saber como é que eu tô Olha lá, tá perigando da gente voltar Tá ligando, atendendo, querendo saber como é que eu tô Olha lá, tá perigando da gente voltar Tá ligando, atendendo, querendo saber como é que eu tô Parece que a gente voltou Tá ligando, atendendo, querendo saber como é que eu tô